O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio a sua guerra? Que ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer desistir? Que terrível a arma é, pulsada pra tentar paralisar sua fé É dançaço, desânimo, logo após uma vitória A mistura de um descarte com o contra-ataque do mal A dor de uma perda ou a dor da traição A uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim, preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai se aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O estafio, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora O estafio, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora O estafio, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora O estafio, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora